E aí, oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de comprinhas, como tá escrito aqui em cima, as comprinhas de novembro. Não foi muita coisa, foi mais coisa assim do dia a dia que eu precisava mesmo. E aí como o vídeo de comprinhas o outro foi super comentado, todo mundo gostou bastante, aí eu vim trazer pra vocês. Mas não tem nada de muito assim, tá? Muito... Nossa, quanta coisa! Então eu vou só mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz, tá? Vamos lá. Eu vou começar por esse esmalte aqui que eu comprei, é o Colorema África Vista também, ele é o Mar Sem Fim. De esmalte esse mês eu só comprei esse, porque eu ganhei alguns esmaltes, então eu só comprei esse aqui, não sei se focou pra vocês, mas é lindo, é um verdinho, sabe? Nossa, é muito bonito, olha. É uma graça. Aí eu comprei esse esse mês. Comprei uma coisa que eu já queria, eu já fazia um tempo e eu não tinha. Queria testar, queria saber se realmente é bom. E é muito bom, eu gostei bastante. Que é esse secante de esmalte. O meu que eu comprei é da Risqué, é linha de tratamento com óleo de orquídea. E é secante para unhas, secagem rápida, cobertura brilhante, que hidrata as cutículas. E eu usei na última unha que eu fiz. E eu amei isso aqui, secou super rápido a minha unha. É um arzinho gelado, sabe? Amei isso aqui. Gostei bastante, super recomendo esse produtinho, tá? Comprei também, pro cabelo, vamos começar pro cabelo. Eu não tô lavando muito meu cabelo mais durante a semana, porque ele tá caindo demais, né? E eu tinha visto algumas pessoas falando e eu resolvi comprar shampoo a seco, tá? Esse aqui é... é dessa marca aqui, C de NET, né? Várias pessoas me recomendou nesse, na farmácia... na perfumaria onde eu compro... Nas duas perfumarias, os dois me recomendaram esse e eu acabei comprando. Eu usei uma vez, não sei se eu usei direito, mas ficou muito pozinho no meu cabelo, né? É que você tem que passar o spray, passa a toalhinha, tira todo o excesso, beleza. Então eu vou usar mais vezes ainda pra ter uma opinião formada do que eu acho sobre esse produto, tá? Então eu usei só uma vez ainda, então eu não vou falar a minha opinião ainda, tá bom? Comprei esse daqui pro cabelo. Como eu não... como eu expliquei pra vocês que eu não tô lavando... É... não tô lavando várias vezes na semana que eu lavava antes. Quando eu tô lavando, eu não tô fazendo muita chapinha e escova nele. Aí eu comprei esse creme de tratamento aqui, ó. É... creme de tratamento não, é creme pra pentear, da Fructis. É o Stop Queda. Pra ver se ajuda um pouquinho, né? Não sei, eu tô tomando semeadinhas pra ver se ele para de cair. Vamos ver se para. Aí eu comprei esse creme aqui também, pra parar a queda. Pra pentear os cabelos, deixar ele certinho. Sem precisar sempre tá fazendo chapinha e escova, tá? Vou comprar esse daqui. O cheirinho dele é o cheirinho de Fructis mesmo. Eu adoro, né? E... vamos ver se ele ajuda. Se ajudar, depois eu volto e conto pra vocês o que eu achei. Tá bom? Comprei esse... É... Ampola 3 Minutos Milagrosos da Pantene. Essa ampolinha aqui. A minha mãe que me indicou. Falou que pro cabelo dela é super bom, né? Os produtos Pantene, shampoo, condicionador, não se dão com o meu cabelo. Não adianta. Eu já testei todas as linhas, né? Restauração, tudo. Não se dão com o meu cabelo. Mas ela falou que essa ampola realmente é milagrosa, é muito boa. Aí tem uma menina no meu serviço também que falou pra mim que tá usando e que adora essa ampolinha da Pantene. Eu já testei aquela da Dove. Eu amei no meu cabelo. Achei muito boa. Agora eu vou testar essa daqui pra ver se dá certinho com o meu cabelo. Aí depois eu volto e conto pra vocês o que eu achei. Talvez tenha post no blog dela referente a essa daqui, tá? Aí vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Então, comprei também mais esse. Eu acho que pro cabelo é só mais esse. O meu cabelo, eu sempre enrolo as pontas dele. Eu faço chapinha, né? Quando eu vou sair eu enrolo as pontas. Só que como ele tá muito grande e tá fino, né? Por causa da queda, ele não tá segurando mais os cachinhos, né? Então eu comprei esse mousse. Pra ver se segura um pouquinho. É mousse desembaraçante. Dessa marca aqui que eu não sei falar. Fix? Não sei, não sei. E eu comprei ele aqui. Eu usei uma vez só também. Então eu não tenho opinião formada pra ver se ele realmente... Nossa, é milagroso. Não vou falar ainda o que eu achei. Mas também volto pra contar o que eu achei desse produtinho, tá? Comprei esse daqui pra ver se eu seguro meus cachinhos nas pontas. Tá? Comprei como o meu tinha acabado. Até no vídeo de favoritos e de produtos acabados. Eu tinha falado, né? Desse daqui, desse produtinho que eu amo. Amo demais. Que é o sabonete líquido com ação hidratante e pérolas de óleo da Nivea. Aí eu comprei mais um. Eu ia comprar de outra fragrância. Mas não adianta. Esse cheiro é muito bom. Muito gostoso. Aí eu comprei mais um desse daqui. Já tô usando. Não consigo paralisar. É muito bom. Hidrata a pele. Super recomendo esse produto, viu? Segunda vez já que tá aparecendo aqui, né? Então, esse aqui é muito bom, tá? Comprei esse. Aí eu comprei umas coisinhas básicas, assim, pra... Comprei, assim, essas esponjinhas pra fazer limpeza de pele, tá? Ela é assim. É uma mais fininha e outra mais grossinha, ó. Essa aqui, ó. Descoração de rosa, linda. É mais maleável, tá vendo? E essa aqui é mais durinha. Bem durinha, né? Na verdade. Pra esfoliar o rosto. Só que essa aqui, quando molha... É as duas, na verdade. Quando molha, fica mais macia ainda, né? E eu uso pra poder tá fazendo esfoliação. Gostei, tá? É da Macrila. Essa daqui. Comprei esses. Comprei também essa outra aqui, ó. Essa esponjinha. Parece aquelas de queijinho, sabe? Pra aplicar base e tudo. Ó, vem duas dessa daqui, assim. É de latex, tá? Comprei ela. Não usei ainda. Não tenho opinião ainda pra dar. Porque eu não usei ainda, tá bom? Aí vem duas no pacotinho. É da Macrila também, tá? Diz que é muito bom pra passar a base, né? Vamos ver. Agora no calor é tão difícil a base. Escorre bastante, né? Derrete, ó. Então vamos ver se isso aqui segura um pouquinho mais, né? Comprei. Comprei mais um pacotinho de lencinho. Pra tirar a maquiagem, tá? Comprei, na verdade, vim de três. Mas não ia trazer os três aqui pra mostrar pra vocês. Vem três, esse pacotinho aqui. Eu gosto bastante dessa marca. Como é que é essa? É a York. Tá? Eu sempre compro dessa maquiagem. Eu vou mesmo pela embalagem, sabe? É que eu gostei desse aqui. Então eu sempre compro desse. Comprei pra limpar a mão. Que o meu tinha acabado, né? Na hora de fazer maquiagem. Sempre deixo uma toalhinha junto. Mas, às vezes, tá sujo de base. Sujo de alguma coisa. Quando eu passo com a mão. Eu comprei esses lencinhos umedecidos aqui, tá? Eu gosto dessa marca aqui. De lenço umedecido. Não dá irritação. Se eu precisar passar na pele, não dá irritação. E é só pra limpar a mão mesmo. Então, eu comprei esse daqui. Gostei e recomendo, tá? Sempre uso dessa marca. Comprei também, pra pele, esse esfoliante de uso diário. Remove as impurezas. E é dermatologicamente testado na Neutrogena. Tá? Eu usei ele. Eu acho que usei ele uma ou duas vezes. Gostei pra caramba do resultado. Realmente faz uma esfoliação na pele. Tô gostando dele. Vamos ver como que vai continuar o uso, né? Usei só duas vezes também. Então, tem que ter uma opinião mais formada pra falar pra vocês, tá? Mas é muito bom. Tem um cheirinho. Cheirinho que ele lembra cítrico, sabe? Assim, laranja, tangerina. Muito gostoso. De limpeza profunda esse daqui, tá? Usei umas duas vezes ainda. Então, assim que eu tiver uma opinião mais formada, eu venho falar pra vocês. Agora, esse mês, eu vi uma oferta no... Vamos começar com os produtinhos, né? Da Avon. Esse mês eu vi uma oferta no catálogo da Avon. E o meu tinha acabado. E eu uso muito isso aqui. Eu adoro isso aqui. Que é aquele loção removedora de maquiagem. É pra área dos olhos. Isso aqui é muito bom. Quando eu passo a máscara da Maybelline, da Colossal, é muito difícil de sair. Nossa, não sai de jeito nenhum. É muito difícil. Com isso daqui, é só passar um pouquinho de algodão e faz assim. Já saiu, sabe? Então, eu gosto muito desse demaquilante pra área dos olhos aqui, né? Loção removedora. E o meu tinha acabado. E aqui, gente, aí tem uma loja... Tem várias lojas, né? De pronta entrega do Avon. Aí, como tinha acabado, corri lá pra comprar, né? Aí eu comprei uma. Só que eu já tinha visto dois outros catálogos. Aí, eu comprei um da minha amiga. E comprei mais um da minha tia. Então, eu tô com três. Essa daqui. Como tava na promoção, eu acho que, tipo... Eu vou usar. Não adianta aí. Nossa, eu comprei. Eu vou perder. Não vou. E tava super oferta esse mês. Tava R$3,99 no catálogo da Avon. Ele custou uns R$8, sabe? Tava R$3,99. Então, agora eu já tenho o estoque dele, né? Vou ficar por um bom tempo sem precisar comprar. Mas isso aqui eu surpreendi. É um produto super bom. E ele tira, realmente, toda a maquiagem do olho. Nossa, sabe aquele olho pretão que você acha que não vai sair nunca mais na vida? Sai com isso aqui. Muito bom, tá? Super recomendo. Só não recomendo comprar, assim, um monte que nem eu fazer estoque. Mas é muito bom isso daqui. Vamos mais algumas comprinhas do Avon. Então, a minha basezinha linda que tinha quebrado. Que eu falei pra vocês que tava super triste, acabada. Tá aqui, gente. Comprei outra. Não consegui ficar sem ela. Eu super gostei dessa base. Eu comprei da mesma cor, ó. Na bege média mesmo. Lá na loja onde eu comprei. Eu comprei onde eu comprei esse aqui. Que é a pronta entrega, né? Eu ainda testei outras cores pra ver. Não, será que essa cor realmente é a minha cor e tal? Sendo que eu já tinha quase certeza que era essa mesmo. Eu já tinha comprado a outra, né? E realmente, gente. Essa é a minha cor. A bege média. É ótima. Eu não preciso falar muito dessa base. Porque eu já falei, né? Já fiz resenha dela no blog. Quem quiser, dá uma passadinha lá. Suemakeup.blogspot.com.br E dá uma olhada na resenha sobre essa base. É muito boa, viu? Não consegui ficar sem. Tive que comprar outra. Aí, comprei essa do Avon. Dessa ideal também, eu comprei. Eu comprei um corretivo. Só que, eu não sei se a Avon mandou errado. Eu não sei se a pessoa que fez o pedido fez errado. Mas mandou pra mim o claro. O claro, gente. É muito claro pra mim. Não adianta. Entendeu? Então, por mais que a gente falar, vamos dar um tom mais clarinho pra dar uma iluminada. Mas é muito claro. Olha, tá vendo? Eu não sei. Eu vou testar ele. Vamos ver. Se fica bom, eu também volto a contar pra vocês, tá? É da Ideal Flowers também. Do Avon, tá? Esse aqui. Não sei se vai pegar pra vocês. Corretivo facial em bastão. Esse aqui é o claro. Tá? Não sei se vai pegar. Mas eu comprei ele também. Adorei. Tá? Adorei, né? Não testei ainda pra falar que adorei. Mas é da Ideal. Vamos ver como que vai ser no meu rosto, tá? E também da Ideal que eu comprei esse mês. Também tava na oferta. Foi o pó compacto facial. Tá? A embalagem é um charme, né? Nossa, muito bonita essa embalagem do Avon. Vamos lá. Ó. Esponjinha, plastiquinha, tá? Comprei também no Beige Médio. Que é a minha cor. Eu ainda não usei ela. Porque eu vim gravar pra vocês primeiro. Pra mostrar ela pra vocês. E agora eu vou usar. E eu também volto pra contar. Como sempre, né? Eu uso tudo e depois volto pra comprar. Contar o que foi que eu achei deles, tá? E do Avon ainda. Eu comprei a máscara nova. Que saiu, né? Que é o Avon Super Extend Extreme. Tá? Que é essa amarelinha aqui. Tá? O pincel dela. É um pincelzão, ó. Bem grandão. Só que também, como eu acabei de comprar. Ainda não testei. Tá bom? Vai ter resenha dela no blog. Vamos ver o que eu achei dela. Tá bom? É... Máscara ultra-alongadora. A prova d'água para os cílios. Ela é. Diz que aumenta muito os cílios, né? Vamos dar uma... Vamos... É... Ela alonga muito, né? Vamos testar pra poder falar. Eu comprei também esse lápis aqui da Mega Impact. Eu já tenho azul e eu tenho preto. E eu amo esse lápis. Eu amo. É aquele lápis que eu sempre falo. Tem que ter mais cuidado que se não é uma borroqueira, né? Mas olha... Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui. Eu comprei esse aqui. É na cor Nude. Muito lindo. Ele é um nude, só que ele tem shimmer. Tem um brilhozinho. Mas eu gostei dele. É... Como todo mundo sabe, eu amo lápis pra passar em cima do olho. Principalmente no calor. Ele é lindo. Só isso que eu tenho pra falar. Ele é lindo. Eu adorei ele. Super recomendo também, tá? Comprei mais um delineador da P&W. Comprei nesse tonzinho azulzinho aqui. Delineador em gel. Que eu gostei mais desse também. Eu pensei em pegar outras cores. Mas eu pensei, não. Vou pegar só mais esse aqui. Depois, mais que vem, eu compro mais, né? E peguei esse daqui. Lindo, né? Adorei. E comprei... Ah, só tem mais duas coisinhas agora. Que eu comprei da Boticário. Esse primeiro, que é o corretivo. Que eu já falei em outros vídeos. Que eu amo. Esse corretivo é o tonzinho da minha pele. Ele é bem sequinho, sabe? Eu gosto bastante desse corretivo. Na verdade, eu troquei ele. Pela... Aquele cartão fidelidade que a gente tem no Boticário, sabe? Aí eu tinha os pontos acumulados. Entrei no site. Digitei tudo certinho. Fiz o pedido. E chegou na minha casa. Eles disseram que demora até 30 dias pra chegar. Mas chegou mais rápido na minha casa. Não demorou tudo isso não, tá? Que é esse corretivo da linha Intense do Boticário. Ah, ele é lindo. Ele super cobre, sabe? É o tonzinho da minha pele. Gosto bastante desse corretivo. Como meu osso tava acabando, eu decidi trocar por esse daqui. Tá? Então, eu peguei esse daqui. E esse outro aqui eu comprei. Que tava acabando o meu. Tá? É da Make B. É o meu primer pra olhos. Tá? E eu amo ele. Não tenho nada que reclamar dele. Super recomendo, tá? É o Primo para olhos do Boticário da Make B. Tá bom? Então, gente. Foram essas minhas comprinhas agora de novembro. No comecinho de novembro, a gente... Acho que até o final do mês eu comprei mais alguma coisa. Aí depois eu volto contando pra vocês o que foi que eu comprei. Mostrando pra vocês o que... Depois eu volto pra contar o que eu achei dos produtinhos que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, gente. Eu respondo tudo. Pode deixar comentadinho aqui. Entra lá no blog. Dá uma olhadinha. Vê as novidades que tem por lá. Tem bastante coisa legal agora. Então, dá uma olhadinha lá. É o suimeicap.blogspot.com.br Entra lá. Se inscreve aqui no meu canal. Curte aqui embaixo pra mim. Se você quiser favoritar, favorita o meu vídeo pra ajudar na divulgação. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigada por ter assistido o meu vídeo. Super beijo. Tchau, tchau.